Olá, meus queridos alunos! Hoje estamos aqui para mais um dia de aula. Que legal! Sexta-feira é dia de alegria! Vamos fazer nosso coração? Todo mundo junto as mãozinhas. Hoje eu tenho que fazer um vídeo só para maternal e maternalzinho. Então vamos fazer na linguagem do maternalzinho, que são os menores, né? Obrigado, Papai do Céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, dos meus coleguinhas, das minhas tias também. Amém! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Respira, levanta as mãozinhas lá para o alto, porque meu Deus é grande, muito grande. Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e adiante. Por isso que eu sou feliz! Se é feliz, quero te ver batendo o pau. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Se é feliz, quero te ver piscar os olhos. Piscou! Se é feliz e quer poder acreditar. Se é feliz, quero te ver agargalhar. Ha, ha, ha! Bateira as mãos, bateira os pés, piscar os olhos, agargalhar. Ha, ha, ha! Muito bem, que bom que estamos aqui. E hoje, sexta-feira, hoje é dia da família. Olha que coisa linda, da família, nossa família. Todas as famílias. E hoje eu trouxe uma família especial para vocês. Olha só! Toque, 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 quem é pode entrar. Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. É uma história que acaba de chegar. Shhh! Era uma vez uma família muito linda. Olha só! Papai, Juquinha, Mamãe, Maria. Vou apresentar para vocês os filhinhos, tá? Olha só! José! Oi, José! E a Rafa. Olha só! Era uma família feliz. Como é a sua família? Você tem uma família? Todo mundo tem uma família, não é? Vamos conversar um pouquinho com os papais do Rafa. Da Rafa e do Juquinha. Olha só! Oi, como está? Tudo bom? Olá, coleguinhas! Tudo bem? Vou falar com eles. Oi, papai! Esse é o papai da família. Que legal! Toda família tem um papai e uma mamãe, não é? Eles, o que eles fazem com a gente? Eles cuidam da nossa família. O papai trabalha, traz as coisas para dentro de casa. A mamãe também, mas a mamãe, ela cuida muito mais das nossas criancinhas, não é? Tem pai que faz também as coisas. Claro, não vou dizer que os pais não fazem. Fazem sim. Mas a mamãe, hein, mamãe? Eu que digo, minha filha, eu faço de tudo. Eu lavo, passo, cozinha, faço atividade. Faço tudo. Saio para brincar, para o supermercado. Ainda faço unha, cabelo. Tudo eu faço, tudo eu faço, tudo eu faço. Pois é, esta é a mamãe, mas ela gosta. Você gosta de fazer isso, mamãe? Sim, eu amo muito fazer isso. E eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma família. Uma família, às vezes, elas têm poucos filhos e às vezes muitos filhos, como esses aqui. Olha só, aqui tem muitos filhos. Tem quatro filhos. Mas tem família que só tem um. E aí, um dia, eles se perguntaram, por que não aumentar a nossa família? Só tinha um menino, o José. Olha só o José. O José. Olá, crianças. Olá, José. O que você gosta de fazer? Fala para minhas crianças que estão lá em casa o que vocês gostam de fazer. O que você gosta de fazer, José? Ah, eu gosto de andar de bicicleta, jogar bola, assistir, ficar deitado assistindo, jogando no videogame. Muitas coisas eu gosto de fazer. Que legal, José. E você não estuda, não, José? Ah, sim, 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 sim. Eu estudo, sim, sim, sim. E você está estudando? Ah, estou, sim. Ah, legal. Está fazendo as tarefas? Sim, 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 sim. Muito bem. Sabe por que, José, eu, que é Yuri, estou falando isso? Porque os meus amiguinhos ali que estão lá ali assistindo, eles fazem as tarefas. Eles assistem a minha aula e fazem as tarefas. Ah, que legal. Muito bem, amiguinhos. Continue assim. Sabe por que? Aqui em casa é uma confusão danada para fazer tarefa. Minha irmã dá um trabalho danado. Para fazer a tarefa, ela só quer estar assistindo a Frozen. assistindo outros desenhos. E você está falando de mim, hein? Ai, irmã, não estou falando nada, não. Não é, amiguinhas? Não falei nada, não. Você falou sim. O que foi que ele falou, coleguinhas? Olha só. Eu gosto de estudar sim. Eu ouvi, hein? Eu gosto sim de estudar. Ah, hum, hum. Sei, sei. Não, coleguinhas, ela não é muito de estudar. Eu gosto sim. Porém, eu gosto de assistir televisão. Gosto de brincar com minhas bonecas, andar de bicicleta, me maquiar. Ha, 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 ha. Vocês gostam, meninas, de se maquiar? Hum, olha só. Nós somos irmãos, tá? Às vezes, a gente arenga. A gente arenga, mas a gente se ama. Muitas vezes, a mamãe e o papai fazem, para, crianças, com isso, crianças, para de correr dentro de casa. Não é, irmão? É sim. Mas a nossa família é uma família feliz. O que seria de mim ser a minha irmã? O que seria de mim ser o meu irmão? Ah, eu te amo, minha irmãzinha. De hoje por diante, vamos ter mais paciência um com o outro, tá certo? Olha só. E vamos falar com a mamãe sobre isso. A mamãe vai adorar essa ideia. Olha só. Mamãe, tenho uma novidade para você. Ah, que legal, José. O que foi? Me fala. Eu combinei com a minha irmã e nós não vamos mais arengar. Aham. Uhum. Meninos, esses meninos aqui em casa me dão um trabalho danado. Eles arengam, eles choram, eles batem, eles quebram minhas coisas. Mas depois estão lindos assistindo televisão. Lindos como o meu, amo eles. Mãe, eu estou prometendo a você que nós não vamos mais brigar. Ai, que bom, meu filho. Que bom. Fico muito feliz. Tenham paciência. Isso é ser família. Isso é ser família. A gente arenga, a gente bagunça, a gente desobedece, mas acaba sendo uma família feliz. Olha só. Então, essa é a história que eu trouxe hoje para você dessa família feliz. Olha só. A Rafa, o José, a mamãe e o papai. E é assim que a gente tem que ser. Uma família feliz. Todas as famílias são felizes. Independente de qualquer coisa. Então, aí na casa de vocês, vocês façam o seguinte. Vocês pegam a folha, desenhem a sua família bem bonita, dá um belo colorido e posta lá no Instagram. Marca o Colégio Sagrado da Família que a Tia Yuri quer ver a sua família. Se tem vovó que mora com vocês, se tem cachorrinho. Então, essa é a atividade de hoje, tá certo? Desenha a sua família neste dia maravilhoso da família. E abraça e beijo muito à família de vocês hoje, tá certo? Um beijo bem grande da Tia Yuri. E amanhã a gente tem um encontro, lembra? Às quatro. Tchau!